Apresentando o Almirante Ari Parreiras 282-301, localizado no bairro do Rocha, apartamento amplo, 100 metros quadrados. Estamos aqui na frente do 1º Colégio Cívico-Militar Municipal do Rio de Janeiro, administrado pela Prefeitura. Estamos aqui a 5 minutos da estação metrô Triagem, 5, 7 minutos a pé. E esse apartamento tem duas salas. Essa sala poderia ser a sala de jantar ou de estar, ou essa de jantar e essa de estar, com mais três quartos. Esse aqui pode ser o quarto master, por ser um pouco maior. Um sol da manhã. Todos os ambientes com ventilador de teto. Esse aqui é o segundo quarto. Virado lá para o Colégio Cívico-Militar Municipal. Banheiro com box. E a cereja do bolo. Como eu falei, o apartamento tem 100 metros quadrados. É muito amplo, pé direito altíssimo. E ele é um apartamento em lâmina. Então ele tem duas varandas. Uma varanda aqui e outra lá. Então a ventilação é muito boa. Além do pé direito alto também ajudar. O apartamento vem com um móvel planejado na cozinha. E ele tem duas entradas, né? Essa seria a de serviço e a social, né? E a cereja do bolo, o terceiro quarto. Ou pode ser feito um escritório, né? Aqui a lavanderia. A gente chama apartamento em lâmina, né? Ali é um lavabo. Daqui a pouco eu vou mostrar. É tanque. E o terceiro quarto. Pode ser um escritório também, enfim. Também com ventilação. E é isso. Ari Parreiras, 282-301, bairro do Rocha. 5 a 7 minutos do metrô triagem. Andando a pé. Está para a locação. Está para a locação.